Hora de falar do gigante da colina que jogou em São Januário. Muitas homenagens ao Roberto Dinamite. Mas, Thiagão, você que é o cara aí que conhece tudo de Vasco da Gama. Ruim. Não foi legal também. Não foi legal, mas teve uma diferença em relação ao jogo do Botafogo. O Vasco criou muitas chances de fazer o gol. Isso é verdade. O Vasco parece, mesmo assim, sendo um time que não era o que a gente esperava, teve chance de vencer. O Vasco poderia ter saído com essa vitória. O gol não aconteceu, mas o Botafogo não só não aconteceu, como perdeu o jogo e não criou tantas oportunidades. O Vasco não. O Vasco parece que a qualquer momento venceria esse resultado. O único lance perigoso foi esse, o lance do Madureira. E o Vasco pressionou o jogo todo nos dois tempos. O gol não aconteceu, mas agrada mais do que o do Botafogo. O que te chamou mais atenção positivamente no Vasco? Eu acho que o Zé Santos mostrou que ele tem qualidade para continuar brigando nesse elenco. No ano passado ele quase não teve oportunidade. Então o atacante, o Zé Santos, jogando pelas pontas do campo, chegou bem também fazendo o nove ali. Ele mostrou que dá para ele brucar para o espaço. Foi bem. O Pedro Raul vai precisar de alguém ali chegando próximo dele. Talvez um reserva imediato, um 12º jogador. É o destaque. Eu gostei e revendo os maiores momentos, a gente vê a quantidade de bola aérea que o Vasco teve nesse jogo contra o Madureira e quase sempre teve vantagem. Jogou muito pelos lados do campo, usou muito bem isso e impôs muita dificuldade ao time do Madureira. Que também eu esperava que fosse sair um pouquinho mais. Até por conta do Vasco não ser o Vasco principal, ser um time alternativo do Vasco. Mas pelo que a gente viu, foi exatamente o oposto. A gente viu um Vasco muitas vezes dominante dentro do jogo, mas que pecou na finalização no último passe. Agora, eu estou com o Thiago Nessa. Eu acho que, se a gente fazer uma comparação das estreias do Vasco com a do Botafogo, além do resultado, a performance do Vasco foi, no meu ponto de vista, muito melhor do Thiago Botafogo. Mas eu falo que, assim, a gente vai ver aqui com homenagem, muitas famílias em São Januário, tem que estrear com vitória. E aí eu estou com o nosso amigo Sérgio Romagnoli, que trabalha na técnica ali no Switzer. Falou o seguinte, Zé Santos é bom, mostrou que, mas não pode perder a quantidade de gols que perdeu, cara. Exatamente. Ainda mais sendo um momento para mostrar trabalho. Exato. Você está começando uma nova era, você tem um treinador novo, você contratou... A torcida está te olhando. A torcida, você contratou um dos artilheiros do Brasileirão da temporada passada. Então é importante você aparecer, e aparecer bem. Ele teve algumas chances. Não conseguiu fazer? Acho que tudo bem, a gente poderia ter feito e tal. Claro, claro. Mas é um garoto que eu acho que se tiver um pouco mais de sequência, se tiver espaço, vai render bons frutos ao Vasco. Precisa de mais atenção, né? No ano passado ele teve pouca atenção, até porque o campeonato do jeito que estava, o Vasco estava naquela eminência de subir ou não, acabou que ficou priorizando os titulares. Mas é uma sensação minha, e eu vinha conversando isso na redação com a galera. A impressão que me dá é que hoje o Vasco, mesmo sendo o time que subiu, está bem à frente do Botafogo. No trabalho e em performance. Eu estou muito ansioso para ver o time dos contratados. Então, esse é o ponto. Aí o cara tem que matar dois leões, porque ele está na casinha. Mas em relação a esse time, só para a gente finalizar, não te mostra ali que tem um quê do Barbieri já? Porque é um Vasco vertical. Mas os dois times treinam com ele, pô. É o que eu falo para as pessoas, o time titular e o time reserva treinam com o Barbieri. Então, o reserva do Botafogo não me mostrou nada, mas o reserva do Vasco me mostrou. O reserva do Botafogo treina com o Lúcio Flávio. Exato. E aí o Lúcio Flávio até falou que tem aquela questão de manter os padrões, né? O Botafogo vai jogar sempre tendo a bola, atacando, etc e tal. Mas é outro treinador. E aqui não, aqui é o Barbieri nos dois casos. Esse time B do Vasco não é um sub-20. São jogadores que muitos deles vão ser reserva. O Matheus, o próprio Zé Santos. Então, assim, são jogadores que vão ter espaço no elenco. Então, o Juninho também, que é um bom meia. Eu acho que é por isso que a gente tem essa identificação. A gente consegue ver o traço do Barbieri. Um Vasco vertical, um Vasco que ataca, um Vasco que chega no ataque, muitas vezes com opções de gol. Eu gostei. Eu acho que o Barbieri também gostou. Eu também gostei. Eu achei ruim pelo empate. Sim, o resultado. A gente não precisa vencer. O Vasco quer ser feliz, pô. A performance foi melhor do que o resultado. Os senhores, senhoras e senhores, jogar vertical, para quem não está familiarizado, é aqui, horizontal, deitadinho, né? Vertical para frente. Então, quando vocês escutarem os comentaristas em transmissões vertical, o cara que joga bola longa aqui ou encontra ataques rápidos para frente. Sempre em direção ao gol. Emílio Faro fala sobre isso. Sobre ser um trabalho só. Barbieri, Emílio, roupeiro, massagista, presidente, churrasquinho. Vamos ver. Apesar de o time estar nos Estados Unidos, o grupo se preparando e um grupo sendo oportunizado, o Vasco é um só. Por isso que a gente vai se cobrar sempre. O resultado, hoje, dentro de casa, a gente buscou a vitória. A gente tentou a vitória. E dentro dessa oportunidade, a gente vai olhar com uma análise com muita calma, observar os garotos que vieram da Copinha, e aí ver que eles vão começar a ter uma oportunidade para maturar. O Emílio é um cara espetáculo, porque eu gosto do Emílio é de graça. E é didático, né, cara? Trabalhei com ele quando eu tinha 10, 11, 12 anos, da futsal do Flamengo. Ele é muito querido lá no Vasco. A gente chega no treino, ele fala com cada repórter, com cada jornalista, ele cumprimenta todo mundo. E os próprios jogadores adoram o Emílio. É de Nikit, né, pai? Esquece. Aqui, vamos ver as homenagens para o Roberto Dinamite. Bandeirão. Tiago, estava lá, Tiago? Não, não. Ah, se não. Estava no... Flávio também não, né? Não, não, não. Então a gente vai falar aqui na imagem. Ó, bandeirão do Roberto Dinamite. Mas basicamente o Vasco fez as homenagens, isso é por conta da torcida, né? Não tem áudio, não? A torcida levou o bandeirão, etc. Mas o Vasco separou 10 mil balões pretos em homenagem ao Dinamite. O Vasco fez também uma homenagem com a Valentina. A Valentina é a neta do Dinamite, então todo o elenco entrou em campo sem a camisa número 10. E a camisa número 10 vestida pela própria Valentina, que entra aí, ó, com o Matheus Barbosa em campo. Ele que era o capitão do Vasco na partida de sábado. E aí faz essa entrada em campo com a camisa 10 pela filha do Dinamite, pela neta do Dinamite, a Valentina. Um momento bonito aí. Lembrando que o artilheiro da competição, Biguade, vai ganhar o troféu Roberto Dinamite. Nada mais justo. Que é o maior artilheiro. Nada mais justo. A competição com 279 gols. Aos 10 minutos também a bola foi parada, né? E aí teve aquela salva de palmas para o Dinamite. Aos 10 minutos de jogo, tal qual foi feito também em homenagem ao Pelé naquele jogo. E eu tô achando que nas arquibancadas, você talvez possa até confirmar isso. Todo minuto 10 vai ter uma homenagem ao Roberto. Assim como a torcida do Flamengo tem com os garotos do Ninho, também no minuto 10. Então, são algumas das ações que as torcidas fazem para homenagear aqueles que já... Eu acho que o torcedor vascaíno, você sai de casa para ir para São Januário e você abre lá o Google Map, o Waze, ou seja lá o que você escreve. Roberto Dinamite 10. Pô, arrepia. 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 Tu já entra no clima saindo de casa. Não sei se foi o prefeito do Alpaz, se foi alguém da mobilidade urbana que tomou essa decisão, mas ó... O bairro ali é quase um sub-bairro, né? Mas já se chama Vasco da Gama, porque é São Cristóvão. Mas aí aquela regiãozinha ali de São Januário se chama Vasco da Gama. Então o endereço é Avenida Roberto Dinamite 10 Vasco da Gama. É muito legal. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.